Bom família, esse aqui é o review da Citicom 300, da DAFRA E eu quero mostrar pra vocês tanto os pontos positivos quanto os pontos negativos Essa motocicleta já está comigo há alguns meses, acredito que desde março eu já fechei negócio com a Mega Motos A história é bem legal porque essa moto é uma moto de teste Acho que março, ou fevereiro ou março que eu fechei com eles Na realidade essa moto foi me oferecida pela DAFRA pra um test ride Eles me apresentaram a Mega Motos Bahia, que é a concessionária DAFRA aqui de Salvador Quer dizer, Lauro de Freitas, região metropolitana de Salvador E gentilmente a Mega Motos me ofereceu essa moto pra test ride, pra comprovar a qualidade das motos DAFRA Eu nunca tinha rodado numa Maxi Scooter, uma Scooter de 300 cilindradas Eu fiquei apaixonado, completamente apaixonado E decidi comprar essa moto, galera Decidi comprar a moto exatamente pela qualidade de construção E principalmente como vocês viram no review, que vocês vão ver aqui Ela é mais estreitinha, então é uma moto muito esperta pro trânsito, pro dia a dia Que é o que eu preciso, o conceito dela é exatamente esse Essa é uma moto mais estreita Eu não digo que ela é uma moto leve, mas em comparação a concorrente dela direta Que é a Downtown, da Kinko, que também é uma moto excelente Mas essa é uma moto muito mais leve Pelo menos uns 10kg mais leve E ela é muito mais estreita do que uma Downtown Então a minha opção, e também a Downtown acaba sendo mais potente Mas em relação a... quando você coloca peso-potência, essa aí acaba dando no mesmo Porque a Downtown é um pouco mais pesada Essa aqui tem um pouco menos de torque 2,7kgfm, enquanto a concorrente tem 3 Mas aí, quando você faz as contas, colocando na ficha técnica Dá no mesmo, tá? É tudo emparelhado, porque essa é um pouco mais leve Chega quase 10kg menos do que a concorrente E aí eu optei por essa, exatamente pela praticidade no dia-a-dia Vocês viram lá no vídeo do Test Ride Como ela é esperta no trânsito no dia-a-dia E é isso que eu quero enfatizar da Citycom, da Dafra Outra coisa muito interessante dessa moto O acabamento dela Eu sofri um acidente em março E os plásticos não quebraram A moto não ficou destroçada Na realidade não foi um acidente muito grande Eu caí no óleo, derrapou e detonou toda a parte lateral da moto Mas mesmo assim, ela continuou funcionando Não teve nenhum problema mecânico nela O que me comprovou que a moto tem uma mecânica muito forte Não teve nada de mecânica Gastei zero com mecânica Só gastei com estética, trocando as peças E fiquei muito satisfeito Porque mesmo se eu não quisesse trocar as peças Se eu quisesse levar para o pessoal que trabalha com plástico Para poder renovar, revitalizar A moto ficaria ótima também Mas eu optei em trocar tudo Então essa moto, além de ser uma moto muito esperta Muito forte Exatamente pela potência que ela tem Ela é uma moto muito robusta Os plásticos são de muito bom acabamento Muito mesmo Essa pintura, na realidade Ela é um cinza fosco Grafite, na realidade Os plásticos muito bem acabados Não range nada Você rodando com a moto A estrutura tubular do chassi dela é muito rígido A moto não torce A moto dá uma firmeza muito grande na pilotagem Pelo fato do chassi ser bem rígido mesmo E os plásticos muito bem acabados Eu só acho que os botões são meio toscos O acabamento dela é bom Mas os botões são muito toscos O painel dela é um painel simples Eu acho que pra uma moto dessa Merecia um painel mais bem acabado De noite é muito bonito Porque a iluminação é azul, fica muito bonito Mas eu acho que merecia um painel mais bem acabado Com corrente tem um painel muito mais bonito Muito mais interessante Mas merecia Acabamento dos botões não é legal Eu acho feio Muito quadradão Tá vendo? Merecia um acabamento melhor Uns botões melhores É uma crítica Mas de design mesmo Esse aqui é um lampejador Pra baixo é lampejador Pra cima é farol alto Lampejador Passing Pra direita Deixa eu ligar aqui Vou ligar a chave Pra vocês verem Ele tem um barulho de seta Ele tem esse barulhinho Eu acho legal esse aqui Tem gente que não gosta Cajivão também tem esse barulho Mesmo esquema Apertou, ele para Vai pro outro lado Buzina Lampejador Que mostra aqui na tela também Luz alta Aqui ele tem Um Dois comandos Pra um computadorzinho Aqui de bordo Que ele tem Não é bem um computador de bordo Não é um mostrador digital Não é computador de bordo Tá pessoal? Aqui ele mostra O Trip 1 É o total Ele tá com Essa moto tá com 16.677 Moto praticamente nova Hora Combustível É uma coisa muito legal Que ela mostra também É a voltagem Bem legal E hora Tá? Aqui é a temperatura do líquido de arrefecimento Temperatura do motor na realidade Desculpa É... Luz de injeção Óleo Pressão de óleo Ou Checagem do óleo Aqui é o RPM Velocímetro Aqui embaixo milhas por hora E aqui em cima Quilômetros por hora Ela ainda tá com plástico A moto tá muito novinha Muito novinha galera Tá suja aqui tá? Não é... Não é nada demais Mas a moto tá muito novinha Eu peguei ela Ela assim Com 16 mil e poucos 16 mil quilômetros Eu rodei Um pouco mais Acho que eu peguei com 15 mil 15 mil e pouquinho Então a moto tava muito novinha Quando eu peguei Continua novinha Gosto muito do acabamento dela Esses retrovisores pra mim Um show à parte Muito mais bonito Do que a concorrente direta Eu acho o visual dela O design dessa moto Espetacular Eu gosto muito do design dessa moto Uma coisa que também me fez Ficar com ela É o design Além dela ser uma moto Muito mais curtinha né Não em comprimento Mais estreita Desculpa Ela mais estreita Eu gosto muito desse acabamento Dessa moto Do design dessa moto Outra coisa que eu gosto bastante Esse... Esse design aqui Do... Desse apoio Do braço Do carona Muito lindo A luz traseira né A lanterna traseira em LED Deixa eu ver se dá pra ver Dá pra ver aqui ó Em LED Muito legal Eu ainda vou colocar um Suporte de bauleto Mono key Muito legal Eu vou botar aí Uns 47 litros De bauleto Vai me dar mais carga Mais... Mais... Vai comportar mais carga Pra eu colocar coisas Compras Capacete É... Ela vem com... Cavalete central E também... Lateral Tá Só um pouco Descanso lateral Ela não liga Se tiver com descanso lateral Baixo Baixado né Ela não liga Mas se tiver com Cavalete central Ela liga Vou mostrar pra vocês aqui Colocou aqui Ligou Luz da injeção Apagou Tem que apertar aqui Tem que apertar no freio Freio traseiro Silenciosa Não é barulhenta Ela tem um acabamento aqui Que eu não acho muito prático Que é isso aqui É um acabamento em plástico No escapamento Que é pra evitar queimar né A perna Ela tem aqui até uma... Um aviso Que é quente Eu não gosto muito desse acabamento aqui Podia ser um acabamento melhor Podia ser de outra forma Mas é em plástico Algumas motos Que passam por enchente Alguma coisa assim Perde esse acabamento Então Se você tem uma sitcom Uma maxi Evite passar por Por enchente tá Porque esse acabamento Ele vai embora Outro ponto negativo Deixa eu desligar aqui Outro ponto negativo Dessa moto Isso aqui Quem me falou Foi santinha Ela quando ela fica Aqui no carona Ela não se sente Muito segura Porque ela não trava Esse suporte do pé Do carona Ele deveria travar Quando vem pra cá E aí quando você aperta Ele destrava E você volta Mas ele fica meio bambu Então o carona Ele tem que se apoiar Empurrando pra frente Então isso aqui Podia ser uma plataforma Podia ser uma forma Mais É... Mais bem feita né Mais segura Pro carona poder subir Isso aqui não traz Muita segurança Pro carona não Não fiquei muito satisfeito Com isso Samanta também não gostou Então é um ponto Negativo Essa pedaleira Que é como fica Então você tem que montar Empurrando o pé pra frente Pra poder ter um apoio melhor Não gostei disso Tá mas Bem acabado também Essa questão de você pisar Ele... Ele... Sair assim É bem legal Mas fica aí Um ponto negativo Pra esse... Esse apoio do pé Do carona Não é muito seguro Tá O carona tem que subir E empurrar pra frente Não é seguro mesmo Outra coisa Vamos falar de ponto negativo Aqui É... Eu vou abrir o... O baú Baú não Embaixo do banco né O... O bagageiro Embaixo do banco Esse pra mim É o pior ponto negativo Dessa moto Eu tô sem capacete Aqui agora Pra poder mostrar pra vocês Mas Isso aqui Não dá Nem um capacete fechado Nenhum capacete fechado A não ser um capacete infantil Ou um capacete Número 58 Sei lá Mas no meu teste Não deu nenhum capacete full face Isso é bizarro Tá Uma moto desse porte Uma moto de 300 cilindradas E você não ter Uma condição De colocar um capacete fechado É assim Inaceitável Tá Isso aqui é o suporte Da bateria É... Ele tem um... É... Concavou convexo Eu esqueci Pra poder Dar um capacete Mas galera Não se engane Não dá um capacete aqui Um capacete fechado Não dá Dá um capacete aberto Um capacete aberto Dá Aí eu coloco Tranquilo Mas vamos lá Né galera O ideal é que Dê um capacete fechado Então é inaceitável Uma moto desse porte Não ter um bagageiro Espaçoso Tá Dá pra você colocar compras Dá pra você colocar mochila Dá pra colocar Muita coisa aqui Mas só não dá pra colocar um capacete Tá Esquece Uma coisa muito legal também Dessa moto É um ponto positivo É isso aqui Esse lock Isso aqui é uma trava Além de você ter A trava aqui Na frente Então você tem a trava Da roda Então eu vou girar A roda aqui Você pode travar A moto Deixa eu tentar travar Aqui Ó Travei Você tem que girar Um pouquinho só E aí você Trava a roda Trava o guidão Desculpa Ó Tá travado o guidão Além disso Você tem Esse sistema Parecido com o da Honda Que é um sistema De você fazer Esse fechamento Aqui ó Eu não sei o nome Desse sistema Tá Mas é uma trava Aqui do Do próprio Da própria chave Isso tem Em algumas motos Da Honda Deixa eu tentar encaixar Aqui Pronto Aqui ó De novo Pra vocês verem Ó Fechou Além disso aqui Você tem um outro sistema Que é esse lock Aqui Deixa eu Destravar aqui Ó Destravei Agora abrir o banco Você tem um sistema Que ó Vamos lá Deixa eu ligar a moto Pra mostrar pra vocês Girou Apertou aqui E a ignição Ligou Beleza Então desligar Se Eu venho aqui E coloco esse lock Que fica embaixo do banco Aqui ó Travou Ela não liga galera Fechei Mesmo que eu coloque aqui ó Baixou Ela não liga Não liga A injeção nem ativa Quando você baixa aqui A injeção nem ativa Vamos lá Vamos abrir o banco De novo Isso aqui é um sistema É mais um sistema De segurança Pra antifurto Da moto né Legal Aqui já botei Virei Liguei Ela já ativa A injeção Você já ouve A injeção trabalhando E ela liga Então bem legal Esse sistema Eu acho Esse sistema Eu acho efetivo Eu acho válido Esse sistema Embaixo do banco De trava Muito mais válido Do que uma trava de guidão Trava de guidão É legal pro cara não levar A moto é pesada galera Essa moto pesa 182 quilos Peso cheio Tá com todos os fluidos Lembrando que Esse motor arrefecido A água O reservatório de água Fica bem aqui na frente Eu abri até o porta luvas Aqui no outro vídeo Que eu fiz Deixa eu abrir o porta luvas Pra vocês verem É Dá pra ver o O nível do fluido De arrefecimento Aqui Você vê o nível Do fluido de arrefecimento Porta luvas Com Um carregador 12 volts Pra celular Super bem acabadinho Com a borrachinha Aqui dá pra você Colocar um celular tranquilo O porta luvas é ok Tá pessoal Não esperem um espaço gigantesco Ok Isso aqui É um suporte de sacola Muito útil Pra galera que Vai no supermercado Vai na padaria Botou a sacolinha aqui Também não pense em botar Uma coisa muito pesada Porque não é feito pra isso É pra você colocar Compras leves Compras rápidas Comprou alguma coisa Foi no mercado Colocou aqui Ela fica aqui Nesse 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 piso É Outra coisa que eu Sempre me queixo Em algumas scooters É Em relação a tampa De combustível Isso aqui é o mesmo esquema Da Uma moto de 300 cilindradas Cara Mais cara Uma moto Que custa mais de 20 mil reais É Essa versão CBS Na Mega Motos Você pode encontrar Por 20 mil reais Tá E a versão ABS Que já tem Você encontra lá Na Mega Motos Por 22 mil reais Eu tô falando desse preço Agora em agosto De 2019 Mas claro No decorrer do tempo Isso aí muda Tá pessoal Mas Se vocês tiverem Interesse Dessa moto Dessa moto aqui Envio pra todo o Brasil Inscrito meu Tem desconto Tem facilidade de pagamento Fala com o Pablo Entre em contato Tá aí É o telefone Contato da Mega Motos Bahia E esses caras Eles fazem negócio Eles Eles estão pra negócio Estão pra jogo mesmo Não negam fogo Então se você tá interessado Numa moto dessa Tem uma cor Branca É linda também Eu gosto mais dessa cor Que é um grafite Fosco Ela é toda fosca E Se você tá interessado Numa moto dessa Não tem aí na tua cidade Mega Motos Manda pra ti Qualquer lugar do país Tá E Eu acho que Pra uma moto De um acabamento Desse aqui Merecia Ter um sistema Que você Mesmo com A chave na ignição Você possa abrir O O tanque de combustível Como tem A PCX E a Maxi Não tem A Maxi Não tem A N Maxi Não tem Eu acho uma pena Tá Então Uma moto com esse acabamento Eu acho que deveria ter Essa é a minha queixa Também em relação Ao Ao bocal De combustível São 10 litros 2 na reserva E 8 Pra uso normal Essa moto aqui Faz incríveis 29 km por litro Tô muito satisfeito Eu peso 100 kg Galera Com Garupa Ela tá fazendo 26 km por litro Também Me deixou muito satisfeito Eu acho que eu consigo Bater 30 Solo Sem garupa Eu acho que eu consigo Bater 30 km por litro Na tocada legal Só consegui 29 Agora que eu fiz Toda uma revisão nela Troquei Pré-filtro Filtro de ar Troquei um monte de coisa Eu acho que eu consigo Bater 30 Bom Vamos aqui na posição De pilotagem Gosto muito Dessa bolha Que a altura Me dá um conforto Eu não Não atrapalho a minha visão Porque eu fico na visão normal Aqui mesmo E ela protege muito Da chuva Esse escudo frontal Não me deixa molhar Sapato Calça E essa bolha Não deixa que a chuva Mole minha camisa Então galera É muito massa É uma experiência Bem diferente Que eu estou tendo Com o scooter Porque as outras motos Você chega no trabalho Todo ensopado E de scooter não De scooter eu não fico Ensopado Agora o carona Sofre O carona como fica Com a perna lá de fora Então ele fica Todo molhado mesmo Pelo menos as pernas Mas o piloto não O piloto fica de boa Porque esse escudo Aqui protege Protege legal Da chuva Isso é legal Muitos advogados O pessoal que usa Terno Ou que precisa Usar uma roupa Mais esporte fino Usa scooter lá Em São Paulo Em alguns estados Algumas cidades Exatamente porque Não molha Então você tem Além de você ter Conforto Você tem um câmbio Automático Que é CVT Várias vantagens Você não se molha Galera Essa é a grande vantagem Você que é advogado Quer economizar Dá pra usar Dá pra usar esporte fino Dá pra usar palitose Dá pra usar Uma calça fina Um esporte fino Pra ir pro trabalho Discuta E você não vai se molhar Isso eu te garanto Não molha o sapato Não molha a calça Não molha a camisa Uma chuva Leve pra média Chuva muito forte Não garanto Mas uma chuva leve Uma garoa Uma chuva leve A média Não molha Outra coisa bem legal Dessa moto Aerokeep galera Aerokeep de série Todos os dois freios Esse freio dianteiro Freio com dois pistões Roda de 16 em ambos Traseiro dianteiro Muito bom Esse aro 16 Dá mais segurança Freio traseiro também A disco Com aerokeep Lembrando Freio combinado Pra mim Freio combinado Tá sendo ok Nessa moto Experiência boa Ela freia muito Muito mesmo Pessoal Porque Esse aerokeep Ele garante Uma eficiência Superior Ao Freio convencional Que é só O flexível Que não tem Essa manta Metálica O aerokeep É exatamente isso Essa manta Metálica Que ela evita A dilatação Do flexível Então o freio Ele fica muito Mais esperto Fica muito Mais seguro Do que Um freio Sem a manta Essa manta Aerokeep Deixa eu mostrar aqui Tá um pouco suja Tá pessoal Porque eu tô usando A suspensão Traseira Com regulagem Eu optei Em deixar Uma regulagem Mais rígida Pra me dar Mais segurança Nas curvas Eu não gosto De De suspensão Muito soft Essa Esparalama também É legal Porque evita Você sujar Muito aqui Embaixo Câmbio CVT Como eu falei Câmbio CVT É excelente Pessoal Esse câmbio aqui Ele realmente Ele dá Uma economia Você tem que saber Rodar com a escuta Pra poder economizar E aí eu vou fazer Um vídeo em breve Dando algumas dicas De pilotagem de escuta Pra você poder Economizar mais ainda E utilizar da melhor forma O câmbio CVT Tem algumas dicas De rua Pra quem Tá numa escuta Eu vou dar essas dicas Pra você economizar Mais ainda E ter mais segurança Porque escuta Tem umas manhãzinhas Principalmente Você tem que saber Usar A ciclística A seu favor Principalmente com os pés Geralmente Moto convencional A gente usa As pernas Pra dar o grip Escuta é diferente Você usa os pés Pra você Ter uma ciclística Mais segura Além de você Saber usar O câmbio CVT A seu favor Para a economia E para a segurança Tá Vou fazer um vídeo Desse pra vocês Em breve E é isso pessoal Essa moto Me deu muita satisfação Esse farol aqui Muito bom Deixa eu ver Se eu consigo Tadinha Não vai dar Pra vocês perceberem Muito O farol Eu vou botar aqui No farol alto Muito bom galera Muito bom mesmo Ilumina bem Outra coisa Que eu senti Nessa moto Não tem pisca alerta Não tem pisca alerta Deveria ter pisca alerta Uma pena Não tem pisca alerta Essa moto Uma moto desse porte Deveria vir com pisca alerta No mínimo Tá Se vocês pensarem Que uma CB450 1985 Que eu tenho Tem pisca alerta E uma moto dessa Ano 2017 A 2017 Pra 2020 Não tem mudança nenhuma Nenhuma Estética Visual Nada Só tem o ABS Essa versão é CBS Ano 2017 Esse modelo Mas O design é o mesmo Algumas mais antigas Eu acho que O retrovisor Era diferente Mas galera Matador Esse retrovisor O design dessa moto É incrível Então se você Tá interessado Numa moto dessa Recomendo Não tenha Mais queixas Além dessas Acho que Poderia ter Uma Uma litragem maior Poderia dar Um capacete fechado Uma moto desse porte Nesse valor Deveria ter A capacidade De colocar Um capacete fechado Embaixo do banco Deveria ter sim Pisca alerta Deveria ter um sistema De Destravar O bocal De abastecimento Sem você ter que tirar A chave Da ignição Deveria ter sim Um painel Mais interessante Eu acho muito Muito fraquinho Esse painel Ele é bonito Visualizando ele À noite Ele é muito bonito Ele tem um azul Muito bonito Mas assim É um painel Totalmente analógico Com alguns detalhes Digitais Mas sinceramente Falta um computador De bordo Que ele não tem Falta Mostrar algumas Questões de economia Quanto é que você Tá utilizando Enfim Falta um computador De bordo Que scooters De menor valor Tem já E essa moto Não tem Então eu acho que Defasou bastante É um ponto negativo Mas sinceramente Isso não tira O brilho da moto Eu tenho que falar Esses pontos negativos Claro que eu tenho que falar Mas Isso vai me deixar De comprar De ficar com essa moto Pra ficar com uma moto De menor cilindrada Em absoluto Não Por que? Essa moto me dá Mais segurança Eu posso viajar Eu posso Ficar na cidade Ela vai me dar A potência que eu quero Ela tem O porte que eu quero E Sinceramente galera Uma moto dessa aqui Ela faz 29 por litro É uma moto Muito econômica Pra potência que ela tem Pro porte que ela tem Então vale a pena Você ter uma moto Desse porte aqui E bem esperta Bem estreita Pra categoria Sem dúvida é a melhor Tá? Então se vocês quiserem Essa moto aqui Quiserem cotar Saber preço Entre em contato Com a Mega Motos São os meus parceiros Eles possibilitaram De eu comprar Essa moto Fornecer Não tiveram a gentileza De me deixar Pelo menos Dois meses Com essa moto E aí sim Eu decidi comprar Fiquei apaixonado Não consegui mais devolver Então é isso galera Uma moto que eu Peguei pra rodar Como teste E decidi ficar E eu não imaginava Nunca em ter uma scooter Eu achava que era Uma moto desnecessária Pro meu dia a dia Mas não Eu sempre tive Motos big Sempre tive moto grande E via a vantagem De ter uma Uma scooter No dia a dia Exatamente pela Praticidade É só acelerar Você não precisa Passar marcha Não precisa se preocupar Você para em qualquer lugar É uma moto Que eu consigo Parar no supermercado Consigo parar Na via Na rua Não tenho estresse Pra ninguém roubar É uma moto Que não é visada A roubo É uma moto Muito prática Mesmo ela sendo uma Maxi scooter Tendo esse porte Mas eu digo pra vocês Com toda sinceridade Tá me satisfazendo Muito no dia a dia Tá E eu sou grandão Então eu não me sinto Um urso numa bicicleta Com essa moto Então se você tiver Então se você tiver interesse Entre em contato com os caras Os caras estão no whatsapp Eles atendem Você que é meu inscrito Você tem desconto Você tem facilidade de pagamento Eles tem negócio Então pode entrar em contato com o Pablo Quer fazer uma cotação Você não mora na Bahia Não importa cara Manda um whatsapp pra eles Bate um papo Eles vão fechar negócio Eles já fecharam negócio Com gente de Florianópolis Por causa de uma Horizon branca Não tinha em nenhum outro lugar Os caras de Florianópolis Um casal Comprou E eles mandaram daqui de Salvador Pra Floripa Essa Horizon branca Então não quer dizer Que vocês não possam também Comprar uma sitcom lá Na Megamotos Bahia Eles mandam pra todo o Brasil E se você é daqui da Bahia É mais fácil ainda Tá bom Um beijo pra vocês Espero que vocês tenham gostado Deixa aqui o teu comentário O que vocês acharam Se você Precisa de uma moto Precisa ter economia Quer sair do carro Tá na cidade Na loucura do trânsito Quer ter uma moto É só acelerar galera Não precisa se preocupar Com passar marcha Nada Quer ir pro teu trabalho Sem se molhar Sem se sujar Vai de sitcom cara Show de bola Beijão Deixa aqui seu comentário Não esquece de deixar o joinha Se você não é inscrito Se inscreve Um beijo E até amanhã Valeu Tchau 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 Tchau